Fala aí pessoal, mais uma vez eu estou aqui ó, na feira de caprinos e ouvindo de João Alfredo aí ó, hoje é 11 do 3 e o ano é 2024 aí ó, dá um giro aí na feira, eu vou mostrar para vocês aí, fazer uma pesquisa de preço aí, se vocês que é novo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações aí, não esqueça de deixar aquele joinha pessoal, para incentivar eu gravar mais vídeo, o YouTube recomendar os vídeos aí, beleza, desde já agradeço a todos que ficaram comigo até o final do vídeo aí, vamos dar um giro aí na feira, eu vou mostrar para vocês aí, vou logo mostrar essa pareinha, bom dia, está pedindo conta aí meu amigo? 500 conto aí na pareinha, 500 conto aqui a pedida do rapaz aqui ó, na feira de João Alfredo, realizado toda segunda-feira de manhã, precisa dessa feira aí ó, vamos dar um giro aí, mas na meia-feira aí, vamos ver aí o que é que tem na feira aí, vou mostrar para vocês aí ó, quem quiser que eu deixe mandar uma lua aí pessoal, deixa aí os comentários aí ó, olha a promoção aí ó, Olha aí, 700, 700, 700 a promoção aí ó, Olha aí a promoção, 700 olha, 700 aí ó, A 350 a gente aí, A 350 aí ó, a promoção, Eita, esse reprodutor aí, bom dia, Bom dia, Pedindo quanto nele? 600, 600, 600 conto aí ó, 600 reais, 600 reais aí no reprodutor aí, Aqui é a feira de João Alfredo aí, E aí o Bahia, E vamos girando aí ó, Amarrando a bonita ali ó, Bichona bonita, Bom dia, Tá vendo quanto aqui? 700? 700 aí ó pessoal, Bonita aí ó, 700 aí ó, Autorreprutor aí, Bonita aí ó, Bom dia, Tá vendo quanto esse reprodutor aí, Mami, 500 reais aí ó, 500 reais aí, Esse reprodutor aí ó, 500 reais aí, Ali também tem outro reprodutor ali ó, É outro bonitão aí, É outro reprodutor, Vamos dar um jeito nele aqui, Bom dia, Bom dia, Bom dia, Tá vendo quanto nele aí, Mami, 600, 600 conto aqui ó, Reprodutor bonito aí ó, 600 conto aí no reprodutor, Vamos girando aí na frente, Vamos mostrar pra vocês, Vão girando aí na frente, Ele morre não, E morrer andra, Porque morreram, O caramba não interrompe, Vamos girando aí na frente, Vamos girando aí, Vão gerando aí na frente, Vamos estudando aqui ó, 약간, Ó, Nevado, A partir de quanto, meu amigo? A partir de duzentos aqui, ó A partir de duzentos reais aí, ó Aqui é a partir de quanto? Bom dia A partir de duzentos e trinta aqui já tem A partir de duzentos e trinta aí já tem aqui Vamos girando na feira aí A partir de duzentos e trinta aqui já tem aqui A partir de duzentos e trinta aqui já tem aqui Qual é o preço aqui, meu amigo? Estou pedindo quinhentos para o... Quinhentos para ter aquele chourinho, tem um chourinho, né? Tem um chourinho grande Tem um chourinho grande Quinhentos para ter aquele chourinho, tem um chourinho, ele falou Opa, quem te achou, ó É para vender, ó Ele está movimentado, pessoal Fizeram o estacionamento, agora mudaram o estacionamento Agora ficou mais vaga aqui, ó Contra o lado, contra o lado da cabine E o? Obrigado, obrigado, pronto E aí, Fábio, Fábio está aí, filmando aí Vamos dar um giro ali e mostrar uns curralzinhos ali que tem E tem em grande quantidade Se você quiser comprar em grande quantidade ali também tem Vamos subir ali, vamos mostrar uns curralzinhos ali Se você quiser comprar em grande quantidade ali tem Aqui tem uns curralzinhos aqui Aqui tem assim, ó Quem quiser comprar em grande quantidade aqui tem também Não esqueça de deixar aquele joanho, pessoal E aí, lá viram o mato E aqui, pessoal, também estamos na feira de suína aqui de João Alfredo É realizado na segunda-feira de manhã, ó Dá um giro aí na feira e eu vou mostrar para vocês aí, ó A feira de suína aí, ó Vamos ir no mostro Aqui é pra gente quanto, meu amigo? Bom dia Bom dia, bom dia aí é 260 reais, mano Ah, 260 reais aqui, ó Coisa boa Coisa top aí, ó É o povo da feira, Rui Vem de onde ele? Vem daí de Machado Machado Vai, 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 vai É boa, animada, velho É boa, animada, velho É boa, mané Ah, fora? É assim, ó Aqui, no cubico aqui, ó Melhor aqui É boa, é boa, é boa Parainha do palpadeiro Bom dia 1.000 pontos aí na pareinha, irmão 1.000 pontos 1.000 pontos na pareinha 500 pontos aí 1.000 pontos aí É a feira de suína do João Alfredo É usada toda segunda-feira de manhã 1.000 pontos aí